Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. O Palmeiras venceu o Guarani por 2 a 0 domingo, 6, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram de Gustavo Scarpa, de Pênalti, e Wesley, um em cada tempo. Com um time alternativo e novidades como Giovani e Rafael Navarro como titulares, o Verdão não teve vida fácil para vencer o Bugre. Os donos da casa ficaram com a bola, mas mostraram dificuldade para criar chances, enquanto os visitantes assustaram em contra-ataques. Na parte final, o Guarani teve um a menos e Wesley fechou o placar nos acréscimos. Com a vitória, o Palmeiras encaminhou a classificação às quartas de final do Paulistão. Invicto, o Palmeiras lidera o Grupo B com 20 pontos e duas partidas a menos no estadual. O Guarani é o terceiro colocado do grupo, com 11, e ainda pode ser ultrapassado pela Inter de Limeira. O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o São Paulo na quinta-feira, 11, no Morumbi, em duelo adiado da quarta rodada do Paulistão. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, fez um longo desabafo após a vitória do time sobre o Guarani, neste domingo no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O treinador cobrou atitudes dos órgãos de segurança, do Ministério Público e das entidades organizadoras do futebol no país para que atos de violência de torcidas sejam combatidos. Durante sua fala, que não foi provocada por uma pergunta, Abel chegou a dizer que pode deixar o país caso não se sinta seguro. A declaração, segundo ele, foi motivada por um caso deste domingo que deixou uma pessoa morta. Ele não especifica, mas provavelmente se refere a uma briga entre cruzeirenses e atleticanos, em Belo Horizonte, horas antes de as equipes se enfrentarem. Hoje entrei aqui nessa coletiva de imprensa, e pouco antes, me disseram que tinha havido uma rixa num jogo, inclusive acho que morreu uma pessoa. É preciso morrer quantas mais? Questionou o treinador. Os organismos, quer sejam os do futebol, quer sejam extra-futebol, têm que assumir, dar as caras, exercer os cargos que têm. Tenho que justificar o cargo que tenho. Quando eu não ganho, pedem responsabilidades. Isso é o que espero que cada pessoa em seu cargo faça, assuma responsabilidades. Pelo bem do futebol brasileiro. De todos nós. Que se junte a CBF, quem organiza estaduais, o Ministério Público, mas que se tomem medidas. E ai torcedor do Verdão. O que achou das palavras de Abel, sobre deixar o Palmeiras caso não se sinta seguro? Diga a sua opinião nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.